Feliz Aniversário Kau Kau, hoje é seu aniversário, por isso estamos desejando um feliz aniversário na certeza de que você merece tudo de bom. Tudo vai te acontecer porque você está à altura de tão grandes acontecimentos. Seja sempre superior acreditando na sua capacidade de driblar os problemas e vencer. Estaremos sempre torcendo por você porque você é uma pessoa muito especial para todos nós e a sua felicidade. Suas conquistas e seus ideais serão alcançados. Será uma grande alegria nesta vida, tudo depende do nosso esforço e da nossa competência pessoal aliada à persistência para que consigamos os nossos troféus diante da vida. Que Deus possa sempre te iluminar nas suas decisões e nas suas escolhas. Nós te desejamos um feliz aniversário.